Salve salve rapaziada, Fenix na área trazendo para vocês mais uma gameplay de Free Fire Dessa vez em uma partida ranqueada, tentando fazendo em 15 dias do bronze ao mestre Vamos nessa Lembrando vocês, quem curtir aí meu vídeo, depois eu vou deixar na descrição do meu vídeo A guilda, para você estar se inscrevendo para a guilda e eu vou aprovar vocês, ok? É isso aí Mais uma vez lembrando vocês tropinha, sempre olhem a rabeta do avião, aonde pular, onde você vê que está pulando um monte de gente e você não pula Olha lá, ali já pulou um, dois, três, quatro e assim vai Na hora que você vê que não está pulando ninguém, você pula Principalmente se você é iniciante de Free Fire, ok? É isso aí Eu vou pular na hora que, nem que eu seja o último a pular A minha meta é subir de ela e não matar a galera Se der para matar a gente mata, se não der para matar a gente não mata Espera, 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 fui Vamos para lá, lá para frente, nas montanhas mesmo É isso aí, tropinha Caiu no chão, já corre, corre que nem doido Pega qualquer arma que você achar na frente, qualquer coisa, qualquer coisa serve Procura ali na frente, ela já é uma vida Fica sempre com a metralhadora na mão Ok E corre E para na chulipa, vai correndo, vai pulando Agora dá uma de camper, anda devagar Sem barulho Tranquilo Aparentemente não tem ninguém Mas Tomem cuidado, né? Principalmente sem colete, que nem no meu caso aqui eu estou sem colete Sem capacete, sem nada A não ser que você veja o cara caiu aqui e ainda só está na muqueta Aí vocês metem bala no cara O problema é que aqui só está tendo MP5, cara E essa arma não é das melhores Com cuidado Tranquilo Pelo menos o meu objetivo é subir Vamos subir Acompanhe em todas as minhas gameplay Opa, tem um cara aqui Me acompanhe Todas as minhas gameplays Eu pretendo subir em 15 dias Do bronze ao mestre E é isso aí E aí você escorre Olha lá pessoal, tem 35 cara-vivo ainda Opa, já achei uma arma um pouco melhor aqui Um M4 Cuidado Opa Opa Tem um carinha aqui Tá ali ó Pegamos 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 miserável Só não vacila Ih, ripa na chulipa Vamos correr Corre que nem doido Ali tinha dois tretando Aqui a gente já faz a armadura Vamos melhorar nossa colete Não vacile Não vacile Calma Calma Tranquilo Como eu falei Modo camper Vai tranquilo Vai tranquilo Ainda não tá fechando o mapa A gente vai tranquilo Só na caminhadinha Se aparecer alguém A gente Tenta trocar Tem bastante vida Ainda Opa Drone 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 Corre 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 E eu acho que O mapa vai fechar Aqui Se o mapa fechar Aqui A gente tá tranquilo Dezenove vivos Dezenove vivos O mapa vai fechar 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 você escorre, quanto mais tempo você ficar vivo melhor e você escorre, quanto mais tempo você ficar vivo Obrigado. 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 Porcaria. Eu vacilei, por... Eu... 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 É isso aí, tropinha, devagarzinho. Tô querendo dar um boiá, mas... Calma, tá ali ó. E é boiá, galera. É isso aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as notificações para mais novos vídeos aqui no canal. Beleza? Forte abraço. Fui. Acho que agora vamos pegar gold, vamos pegar gold. Não. Mas tá quase, tá quase. Mais uma gameplay e nós pega gold. Acompanha aí. Acompanha o vídeo aí, galera. Do bronze ao mestre. Fui. 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 Fui.